Abismado com esses band draven, cara. Eu tô, tipo assim, sério, surreal, surreal, cara. Se a gente for abrir o gol.gg, cara. E ver... Aqui, ó, penguei. Ringer, 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 Ringer é uma nação. Ringer vai na frente fazendo merda e a gente atrás com o pano na mão. Salve Ranger LoL, nosso filho nasceu e vai se chamar Parang. Salve Felipes, muito obrigado pelo resub. Vem, mano.